A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desponta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim Amém Encontrei o grande amor Amor que Sarador Amor que cura as feridas Amor que cura as feridas E traz sentido à vida Amor que aquece a alma O coração aflito e a paz Alcançar a paz Amor verdadeiro Amor verdadeiro surtout Amor verdadeiro Amor verdadeiro Amor verdadeiro Ale agora igual Saberteiro Amor verdadeiro Amor verdadeiro Amor verdadeiro Amor tão sincero Que não se mede Nem se pode Comparar Amor em comparar Sabe o que fez Meu Jesus Morrer inocente Naquela cruz Amor que é mais forte Que a própria morte Que me salvou Agradecer Esse tão Grande amor Que vou Expresar Com palavras Senhor Teu sacrifício Agradecer Agradecer Esse tão Grande amor Que vou Expresar Com palavras Senhor Deus Sacrifício Agradecer 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 Amém. A paz do Senhor Jesus, dentro de cinco minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando, e juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Ele pastoreia entre os lindos, Ele pastoreia entre os lindos. Põe teu sangue sobre mim, Põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá. Põe teu sangue sobre mim, Porção dobrada, ó Senhor, me dá. Põe teu sangue sobre mim. Portaram madeiro, fizeram uma cruz, para o meu Salvador. Madeiro lavrado, com pernos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Mas Deus deu-lhe graça, mas Deus deu-lhe graça, morreu-lhe na cruz, por ti e por mim. Foi feita assim, foi feita assim, foi feita assim, a cruz do Salvador. Mandeiro lavrado, com pernos cravados, pesada ficou. Deante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando o mestre, assim perguntou. Põe teu sangue para o Senhor. És um reino, judeu. E se Jesus da verdade, eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo da que eu não sou. Foi feita-se, foi feita-se, foi feita-se, a cruz do Salvador, madeiro ladrado, com pregos gravados, pesada afirmou. Chegando ao Calvário, pegaram na cruz o meu Salvador, uma coroa de espinhos na fronte, sangrando ao Pai, suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador, as três horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita-se, foi feita-se, foi feita-se, a cruz do Salvador, madeiro ladrado, com pregos gravados, pesada afirmou. Transpassado de dor A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas três Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus, e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata, de todo o planeta, vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus, na saída do Egito, e os discípulos, com o Senhor Jesus, na véspera de sua morte na Cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Música 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 Eu saúdo todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e estamos começando agora mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo a esse conteúdo que é feito com todo carinho e especialmente para você e também para toda a sua família. O livro de Cantares de Salomão é um dos maiores e mais profundos mistérios da Bíblia. Por conta da sua linguagem poética e da forma como um diálogo entre um noivo e uma noiva é travado ao longo de seus capítulos, muitos estudiosos da Bíblia não conseguem compreender a riqueza profética e a profundidade das revelações contidas ali. Só mesmo pela ação profunda do Espírito Santo, em resposta ao clamor de uma igreja que buscou e continua buscando diligentemente alcançar os mistérios da palavra, é que esse tesouro foi descoberto. Ao longo dos três capítulos já estudados e no quarto capítulo onde estamos agora, encontramos a revelação do projeto de Deus, das experiências da igreja fiel e do maior amor que já existiu. O amor de Deus pelo homem. Nesse livro, entendemos o que o Senhor Jesus espera de sua amada igreja e o que precisamos fazer para vivermos esse projeto maravilhoso. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza para conversarmos sobre o livro de Cantares de Salomão, quando vamos fazer uma rápida recapitulação do que vimos até aqui. Logo após, no quadro Acessibilidade, o pastor e doutor Lucimar Bízio falará sobre acolhimento, acessibilidade e capacitismo. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumach vai passar a partitura, cifras e acordes. Agora do louvor, preparai-vos, ó igreja amada, começando pelo teclado. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Eveline Ataídes nos trará uma palavra sobre a glorificação ao Senhor, com o tema Nada Nos Faltou. Agora você assiste ao quadro Lições do Manaim. Pois é, estamos começando um novo ano, primeiro programa anunciando o Evangelho Eterno desse ano de 2023. Primeira vez que o quadro Lições do Manaim está entrando no ar e numa condição um pouco especial, um pouco diferente, excepcional em relação àquilo que a gente está acostumado. Porque a gente sempre traz aqui o que foi trazido na última Escola Bíblica Dominical, para a gente aprofundar, tratar de alguns aspectos. E na última Escola Bíblica Dominical que tivemos, no domingo passado, não foi abordada a continuação dos assuntos que a gente vem tratando, pelo motivo de ser o primeiro dia do ano, o dia primeiro e tudo mais, você sabe disso. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma recapitulação. E para essa recapitulação, para essa abordagem, mais uma vez eu recebo aqui comigo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza. Queridos, a paz do Senhor, feliz ano novo. Feliz ano novo Josias, a paz do Senhor, Sérgio e a todos. Amém. Pai de São Josias, Daniel e a todos. Muito bem. Como a gente sempre aborda no início do programa, e você está vendo aí um QR Code que está aparecendo, a gente sempre aborda uma oportunidade, a gente sempre traz uma oportunidade de você interagir conosco, que para nós é uma bênção. E você está vendo aí esse QR Code que está aparecendo e através dele você conversa com a gente, você fala com a gente, você interage com a gente. Essa é a característica desse quadro. Você se apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser redirecionado para o WhatsApp. E ali você pode mandar uma mensagem para nós de duas maneiras diferentes, ou por escrito ou em vídeo. E a gente sempre escolhe aqui duas de cada, duas por escrito, duas em vídeo, para trazer a cada edição desse programa, a cada edição do Lições do Manaim, que é o esquadro dentro do programa Anunciando a Evangelha Eterna, tá bom? E a gente vai trazer aqui duas participações, e os companheiros aqui podem ficar à vontade, inclusive para fazer um comentário. A primeira vem de Nanuque, no estado de Minas Gerais. Júlio Eymar de Rodrigues Martins, ele escreveu o seguinte, ele mandou por escrito a participação dele. Durante o ano de 2022, o programa nos deu condições, através das revelações, de conhecermos um pouco mais sobre os mistérios da fé. Cremos que em 2023, seremos guardados e fortalecidos na fé profética. Participação de Júlio Eymar de Nanuque, Minas Gerais. Uma outra participação é de Samara de Souza Barbosa, de Fortaleza, Ceará. E aí ela conta um testemunho. Ela diz o seguinte, quero dar um testemunho. Comecei a assistir ao último programa com muita dor em uma perna. Pensei até que poderia ser uma trombose. Mas durante o programa, orei ao Senhor pedindo uma benção. E para a glória do Senhor, a dor cessou. Deus usa esse programa de várias formas. É interessante que a gente sempre chama a atenção, Daniel, Sérgio, que os nossos conteúdos, os conteúdos que vão ao ar, inclusive o programa, que não é em formato de culto, mas que eles não são simplesmente para serem assistidos. Não é simplesmente um vídeo. É um momento em que você participa. Quer dizer, uma coisa é assistir esse programa como qualquer outro conteúdo no YouTube. Outra coisa é você buscar o Senhor, orar e viver aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Até porque quando a gente fala da palavra do Senhor, nós estamos em ato de adoração, estamos invocando a presença do Senhor. Quando nós, vamos lá, falamos de Candares, Senhor Jesus, da Igreja Fiel, e mencionamos atos que foram trazidos no Velho Testamento e profetizados para o nosso tempo, inclusive, aquilo que o Espírito Santo projetou para realizar através da profecia, cremos que comece a se dar de forma real na vida daqueles que participam, daqueles que estão conosco nesse momento. E a palavra não volta vazia. Amém. Ela teria humanamente motivos para nem assistir e para ir se deitar, naturalmente tomar algum medicamento, mas ela exerceu a fé, né? A experiência de fé. É, ela fez uma oração, assistiu no programa, e nós falamos, como o Sérgio citou, nós estamos abordando sobre a palavra de Deus. Então, nesta comunhão, de você falando sobre a palavra, as bênçãos, as revelações, o Espírito Santo opera. Amém. É importante você que está nos assistindo entender o seguinte, é claro que aqui, anunciando o Evangelho Eterno e no Lições do Manaim, e em todos os outros quadros do programa, é claro que nós temos toda uma preocupação no que envolve a técnica, né? As câmeras, iluminação, o que nós vamos trazer aqui, tudo tem um planejamento, faz parte, isso é normal. Mas nós estamos aqui no clamor. Aquilo que vivemos e que queremos viver e que entendemos que é o importante desse programa... Clamamos, antes de começar a gravação, nós clamamos ao Senhor. Porque o nosso objetivo vai muito além de simplesmente trazer um conteúdo pra você. O objetivo nosso aqui é que o Espírito Santo esteja agindo. Amém. É, operando e que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Mas vamos trazer aqui também duas participações que foram enviadas em vídeo, em vídeo. Uma vem de Portugal, lá de Lisboa, nosso irmão Luiz Barria, e também Emanuele, a nossa irmã Emanuele, que é de Aracruz, no Estado do Espírito Santo. Vamos assistir. Meus irmãos rapazes do Senhor Jesus, meu nome é Luiz Barria, eu faço parte da Igreja Cristã Maranata em Lisboa, Portugal, que está sob o Ministério do Pastor de Edson Beleza. Nós estamos aqui para contar um pouquinho daquilo que é a nossa experiência com o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Aqui em Portugal, nós acompanhamos através do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, onde o link é partilhado todos os sábados e divulgado entre todos os membros. Mas para nós tem sido algo especial, porque nessa partilha dos links, nós acompanhamos tanto aquilo que são as novas revelações que temos visto nesse programa, o fortalecimento da nossa fé e também a uniformidade da doutrina. Porém, os membros veem ali com uma oportunidade de partilhar com os novos na fé e até com aqueles que não servem ao Senhor. Por isso nós podemos dizer que para nós tem sido uma experiência muito grande poder acompanhar semanalmente o programa Anunciando o Evangelho Eterno. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sou Emanuele, da Igreja de Aracruz, Espírito Santo, pastor Genésio, vim contar para os irmãos um pouquinho sobre a minha experiência com o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Esse programa tem sido de grande valia nos últimos dias que estão nos vivendo, porque tem nos dado ciência cada dia mais desse momento, que é o momento do breve, e tem nos dado experiências através do aprofundamento das doutrinas do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, obrigado ao Luiz, obrigado a Emanuele, obrigado pelos irmãos que enviaram ao longo dessa semana vídeos, imagens ou mensagens por texto. O QR Code está aí, é só você apontar a câmera do seu celular e participar conosco da próxima edição, da edição da semana que vem, do programa Anunciando o Evangelho Eterno, dentro do quadro Lições do Manaim. Mas vamos lá, vamos entrar aqui no assunto de hoje. Já falamos na abertura que, excepcionalmente, não houve a Escola Bíblica Dominical no modelo que vem sendo feito no último domingo, e por conta disso nós não entramos num assunto novo, não houve a continuação ainda do assunto, que deverá acontecer no próximo final de semana. Mas a gente tem então a oportunidade aqui de conversar um pouco sobre o livro de Cantares de uma maneira geral, falar um pouco de uma síntese daquilo que nós já abordamos desde que nós entramos no livro de Cantares. E é síntese mesmo. É bem síntese. É porque nós estávamos reparando, é bom quem nos assiste saber, quando fomos verificar o que falar, trazer nessa recapitulação, que desde o final de julho, nós estamos em Cantares, e quanto mais a gente fala, mais revelação. E ainda no capítulo 4. E no capítulo 4. E no esgota. É. No esgota. Então nós vamos pensar alguma coisa aqui. É impossível. Uma lembrança. Uma síntese em poucos minutos. Eu me lembro que quando a gente começou a abordar Cantares de Salomão, a expressão que abriu o livro para nós foi a expressão amor. O maior amor que já existiu. Até alguns irmãos associaram com o louvor que nós temos, cantarei ao amor dos amores. Que entendimento é esse? Que abordagem é essa que o livro traz, falando desse amor, mais uma vez, de maneira sintética? Como é que a gente pode entender esse grande amor revelado no livro de Cantares? Porque todo o livro de Cantares, a base dele é esse relacionamento do noivo com a noiva. O Senhor Jesus com a sua igreja profetizados. E esse ato de amor, agora trazendo para o aspecto profético, se dá a partir do sacrifício de Jesus. E do amor de Deus Pai pelo homem, pelo pecador, um amor tão inexplicável, e dizer que ele é grandioso, na verdade não tem uma palavra, um vocábulo para exprimir. É imensurável. É imensurável. Não é possível medir. Tomou o seu único filho, e o entregou ao mundo, o fez vir ao mundo, para morrer pelo homem, e ressuscitar. A frase, a expressão que inaugura o livro é Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Então é o louvor dos louvores e Salomão na palavra de Deus, naquilo que ele atendeu o projeto de Deus para a vida dele, ele é tipo do Espírito Santo. Amém. Então, foi já muitas vezes abordado, frisado, e vamos repetir mais uma vez. Além do aspecto poético, porque é uma frase poética, Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Mas, o grande mistério, a grande bênção, está no aspecto profético do livro. E quando a gente fala de louvor dos louvores, nós louvamos a Deus pelo livramento, o alimento que está na nossa mesa, a bênção na família, a porta de um trigo, vencer mais um ano, a saúde, e tudo isso nós glorificamos ao Senhor agora. O louvor dos louvores é pelo sacrifício de Jesus, o sangue remedor, o sangue salvador. Glória a Deus. E o homem só pode entender isto através da ação de Salomão, isto é, do Espírito Santo. Salomão aí como tipo do Espírito Santo. Eu vou ler um texto que não está no livro de Cantares, mas que fala desse amor que se encontra na Carta aos Efésios, capítulo 3, verso 19, e que diz assim, E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, Deus. Então, o texto já diz aquilo que inclusive nós comentamos, excede todo entendimento, é incapaz, o homem é incapaz de alcançar a dimensão do amor do Senhor Jesus. Bom, eu vou ler um outro texto para vocês fazerem um comentário, para a gente passar para a próxima etapa aqui da abordagem que vamos fazer. E o texto fica na primeira carta de João, capítulo 4, versos 9 e 10, e diz assim, Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho Unigênito ao mundo para que por Ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Esse texto, ou esses textos que lemos, falam desse amor que nós estávamos aqui conversando sobre esse amor imensurável. Que fechamento vocês poderiam fazer desse tema? Alcançar a plenitude de Deus só com o reconhecimento desse amor. E o amor, a razão principal da expressão maior de amor, que foi o sacrifício de Jesus, da cruz por nós, é o perdão. Perdão dos pecados. Quer dizer, a salvação da nossa alma. Todo o projeto de Deus, a existência da Bíblia, do Evangelho, da igreja, da obra do Espírito Santo, Manaim, Escola Bíblia, tudo tem no seu centro a salvação da alma, a vida eterna. Esse amor de Deus é o amor perfeito, porque, como a palavra diz ali, Deus não nos amou porque nós o amamos primeiro. certo? Ele nos amou antes de nós o amarmos, de nós o buscarmos, de nós procurarmos ter uma experiência com Ele. Então, é o amor que não é um amor baseado em trocas. Deus amou o homem, Deus ama o homem. Se o homem vai aceitar este amor, é uma decisão do homem. E isto não muda o amor de Deus pelo homem. Então, é realmente assim, muito, é um amor assim, extraordinário. Não há palavras, no meu vocáculo, para expressar a grandeza deste amor. Glória a Jesus. Porque geralmente você, quando a pessoa não te ama, declara para você que não te ama, você, né, também não tem mais nenhum sentimento por aquela pessoa. Geralmente é assim, mas Deus não. Deus ama o homem da forma, da maneira como Ele é. Por isso que a palavra diz, vem como estás. Amém. Glória a Jesus. Bom, vamos passar então para um segundo aspecto nessa síntese que estamos fazendo do livro de Cantares, que é baseada nesse sentimento que o livro traz e que é expressado e que é expressado hora da noiva pelo noivo, hora do noivo pela noiva. Então, há trechos do livro onde a gente vê a expressão da noiva e trechos do livro onde a gente vê a expressão do noivo e aqui tipificando a noiva, a igreja, e o noivo, o Senhor Jesus. Eu vou ler no livro de Cantares, no capítulo 1, verso 2, para que vocês falem um pouco sobre isso. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Essa expressão é da noiva ou do noivo? É a súplica da noiva, da igreja que deseja, ela reconhece o amor do Senhor Jesus por ela, ela reconhece o sacrifício, o poder do sangue de Jesus e ela clama, ela anseia para que o noivo, ou seja, para que Jesus possa se declarar a ela, possa expressar todo o seu amor e essa oração que foi feita séculos antes de Jesus vir ao mundo como homem, mil anos antes, mil anos, ela foi cumprida. Glória a Deus. Ela foi cumprida. E é interessante, o aspecto da boca porque é o órgão criado para a palavra, para você expressar a palavra. Então, a palavra de Deus, a palavra da salvação é como um beijo, é uma demonstração de carinho, de afeto de Deus pelo homem no aspecto do texto do Senhor Jesus pela igreja e ela completa a frase, a igreja, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Nesse caso, o vinho, a alegria do mundo. Mas entre a alegria do mundo e o amor de Jesus, que é o Espírito Santo, a igreja opta, escolhe, está sempre definida pelo amor que é a alegria da salvação através do Espírito Santo. porque quem tem o Espírito Santo na sua vida reconhece e sabe que o maior valor acima de tudo e de qualquer momento de prazer, de conquista, de riqueza, está o Senhor na sua vida, o seu Salvador. Esse é o grande valor para o crente e aquilo que o move a continuar na sua fé. É esse amor. A profundidade profética de um texto como esse, da palavra, um livro de Cantares como um todo, só pode ser alcançado pela revelação, pela ação do Espírito Santo na vida do homem. Senão, para ele, é só uma poesia. Glória a Jesus. Vamos ver, então, no Novo Testamento, uma resposta profética a essa súplica feita pela igreja. Efésios, capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz o seguinte, há um só corpo e um só espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Esse pedido da igreja, ele foi respondido no momento em que o Espírito Santo de Deus foi derramado. Exatamente. E aí, o Senhor Jesus como cabeça, a igreja como corpo e o Espírito Santo, o sangue que vai circulando, purificando e alimentando, dando vida à igreja. Glória a Jesus. A vida, né? A vida interior, a vida, uma coisa é vida religiosa, outra coisa é vida espiritual. é a igreja, é o homem nessa comunhão do corpo, mas debaixo da direção e do domínio desse Espírito Santo. Glória a Jesus. Bom, o livro de Cantares, ele também nos mostra as características da igreja fiel, ou seja, Jesus o noivo, a igreja noiva, como é a noiva, como nós como igreja precisamos ser para estarmos na condição de noiva, ou seja, da igreja que vai viver a eternidade. Eu vou ler um texto no livro de Cantares, no capítulo 2, verso 2, para vocês comentarem um aspecto importante da característica da igreja, da igreja fiel, da igreja do último momento, a igreja do arrebatamento, a igreja que vai participar desse casamento, que é o encontro de Jesus com a igreja fiel. Cantares 2, 2 tem essa seguinte expressão dentro do texto, qual o lírio entre os espinhos? Como é que nós podemos entender essa expressão como sendo uma característica da igreja fiel? Bem, observe, o Senhor Jesus, diz a palavra, levou sobre si uma coroa de espinhos, porque ele estava levando sobre si, como profetiza o profeta Isaías no capítulo 53, os nossos pecados, as nossas amarguras, as nossas mazelas, porque o pecado machuca, o pecado ele fere, o pecado, entre aspas, ele sangra, o homem, ele vai tirando a vida. Então, qual o lírio entre os espinhos? Então, o lírio fala da pureza, o lírio fala da santidade, então, no meio dos espinhos, profeticamente, está dizendo aí, no meio do mundo que está aí em pecado, há uma igreja que floresce na pureza e na santidade do Espírito Santo através da salvação de Jesus. É muito lindo, não é? uma igreja que é separada, não se deixa contaminar, e essa é a maravilha, Josias, porque como que a igreja consegue isso, como que o crente, não é pela sua força, não é pelo nosso mérito, ah, porque nós somos homens, jovens, super dotados de espiritualidade, não, é a partir da palavra, da doutrina, por isso que nesta hora, a doutrina, nós estarmos bem firmados na palavra, é o que há de mais importante, porque os espinhos só vão se multiplicando. Exatamente, é o que eu ia dizer, se você tentar visualizar uma cena como essa, vamos supor que aqui tenha uma plantação, uma ramagem, rasteira só de espinhos. E o lírio lá no meio? E o lírio no meio, o que destaca é o lírio, apesar de todos os espinhos, o que vai chamar a atenção é o lírio, é isso que acontece com o crente, com o servo fiel, com o jovem fiel, com a irmã, com o adolescente. Ele está cercado. Ele está cercado, o mundo está aí. Há muitos espinhos para feri-lo, para machucá-lo, mas na santidade, a operação, a operação de santificação do Espírito Santo na vida de cada um é que destaca, é que chama a atenção. E essa operação, ela é toda baseada a partir da palavra. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. João, capítulo 17, verso 16, deixa claro, o texto, ele nos ensina de maneira muito clara essa situação da igreja quando diz o seguinte, não são do mundo como eu do mundo não sou. Então, é uma igreja que está no mundo, ou seja, ela está entre os espinhos, mas ela não faz parte daquilo ali, ela já vive a eternidade, ela já vive o projeto, ela já vive em função. pensando nas coisas de cima. Pensando nas coisas de cima. O seu objetivo, o seu projeto é viver o projeto da eternidade de Deus. Amém. Bom, um outro ensinamento, nós estamos vendo alguns tópicos do livro de Cantares, mas um outro ensinamento do livro de Cantares é a compreensão do momento profético que nós vivemos e um despertamento, uma ação pela revelação do Espírito Santo de nos chamar a atenção, de chamar a atenção da igreja e de alertar a igreja para o momento profético que nós vivemos. Cantares 2, versos 11 e 12 fala sobre isso, diz assim a palavra do Senhor, Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Esse texto, estão ressaltados aqui três aspectos do texto, passou o inverno, aparecem as flores, a voz da rola ouve-se. Que aspectos, que aplicação profética a gente pode fazer desses aspectos que mostram, que revelam o momento profético que nós estamos vivendo. O inverno fala da frieza espiritual. Então a realidade deste momento é a seguinte, o mundo está submerso no inverno espiritual, numa frieza espiritual, situação que infelizmente alcança o denominado cristianismo que aceita no momento qualquer tipo de pensamento. Porém, a igreja é fiel, ela vive e é portadora da revelação, da profecia, dos mistérios. está adornada com as flores, como está profetizado em Cantares. Amém? Tendo essa mesma igreja, já que ela está adornada, ou seja, as flores, é uma igreja batizada com o Espírito Santo, cheia de dons espirituais, com a revelação, e essa igreja tem um comissionamento, uma incumbência dada por Deus, que é o que? É proclamar juntamente com o Espírito Santo, a voz da rola que ouve-se em toda a terra. É a igreja que está proclamando, que está anunciando que Jesus está às portas, que tem uma salvação, arrependei-vos, é o momento de se entregar ao Senhor, o Senhor está fazendo a obra. Como nós ouvimos a mensagem na vigília que o pastor Gedouti transmitiu, as crises que aí estão, crise humanitária, crise de valores, crise religiosa de tudo quanto é jeito. Agora, há um lírio que não se contamina com os espinhos, não se deixa ferir e está proclamando, um vem, anunciando, por quê? Porque ela está cheia de flores. O mundo na frieza, mas a igreja no fogo do Espírito. É, e o texto, a voz da rola, ou a voz da pomba. Então, a própria palavra se explica. Quando o Senhor Jesus foi batizado no Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. Então, a voz da rola é a voz do Espírito Santo. Que usa a igreja. Que usa a igreja. A igreja é portadora. Amém. Ela é comissionada, ela tem que se portar como uma trombeta, como uma atalaia. Amém. Anunciando esse momento, que é o momento da volta de Jesus. Glória a Jesus. Bom, eu vou ler um texto no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, que eu particularmente gosto muito desse texto. Sobretudo da expressão inicial dele. O texto diz assim, Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem vem. E quem tem, e quem ouve diga vem. E quem tem sede venha. E quem quiser tome de graça da água da vida. dentro dessa característica da igreja que se destaca como lírio entre os espinhos e da igreja que repercute, reverbera a voz do Espírito Santo. Esse texto diz assim, o Espírito e a esposa dizem vem. Quer dizer, a mensagem, o pulsar do Espírito Santo é ele vem. Ele vem. e a igreja que está cheia do Espírito Santo acaba por repercutir isso também. Repercute e esse texto é notável em diversos aspectos porque mostra, entre outras coisas, que não existe igreja sem Espírito Santo. Não existe igreja dissociada. Ah, eu tenho uma religião, eu tenho placa, eu tenho templo, eu tenho multidão, mas se não tiver o governo do Espírito Santo, o Espírito Santo revelando, mostrando os mistérios, dando a direção, pode ser qualquer coisa, menos a igreja profetizar a palavra, porque a igreja... Pode ser uma igreja, mas não a igreja. Não, a igreja fiel não pode ser, porque a igreja fiel ela está junto com o Espírito Santo dizendo vem, que é o que nós estamos fazendo também aqui através desse programa. Glória a Jesus. A grande mensagem dessa hora é vem. é evidente que dentro desta mensagem está a salvação, a fé, a comunhão, a graça, mas a grande mensagem deste momento da igreja fiel é o Senhor Jesus vem. O Espírito e a esposa dizem vem. Não é a esposa e o Espírito, porque a igreja ela ecoa, ela repete aquilo que ela ouve o Espírito Santo. A igreja fiel, ela não quer falar dela mesma. A igreja fiel, ela quer repetir, ecoar para todos aquilo que o Espírito Santo está falando, porque é isso que importa e que tem valor. Glória a Jesus. Bom, como em todo o ano que passou, aliás, desde que nós começamos a transmitir o programa, nós já estamos indo aí para três anos. Agora é março. Março, três anos que esse programa está sendo transmitido, uma parte desse tempo também na televisão, agora no YouTube. Nós temos irmãos que assistem e estão sempre assistindo ao programa, inclusive esperando a hora que ele vai para o ar, no YouTube para assistir. Mas a gente tem tido essa experiência, como falamos aqui no início, de interagir, de conversar. e esse é o momento em que a gente tem uma mensagem direcionada a você que está nos assistindo e eu vou pedir o pastor Daniel para trazer essa mensagem fazendo uma aplicação daquilo que conversamos aqui, que abordamos aqui na vida do irmão que nos assiste. Queridos, além de sermos agraciados com a salvação, a vida eterna e tantos outros benefícios como servir a Deus com experiências a cada dia com o Senhor, é preciso que cada dia reconheçamos este grande amor, o maior amor que já existiu, que foi o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Um amor que deve nos constranger porque não tem como ser explicado este amor porque nós não merecíamos e nem merecemos. Um amor glorioso que nos permite chegar, ter acesso a presença do Deus Todo-Poderoso, um amor capaz de perdoar os nossos pecados através do poder do sangue de Jesus e este amor também enche o nosso coração e o transborda com a alegria do Espírito Santo. É momento de agradecer, de glorificar a Deus por este grande amor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bom, excepcionalmente, nós não vamos trazer nessa edição os comentários que nos foram enviados porque no último programa nós não tivemos a Escola Bíblica Dominical, enfim. Mas, nós podemos, você pode participar da próxima edição do quadro Lições do Manaim através desse QR Code que está aparecendo aí na tela. Eu quero chamar a atenção para isso. você pode nos ajudar a fazer a próxima edição do quadro Lições do Manaim. Ao você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code você vai ser redirecionado para o WhatsApp, mas quando você for redirecionado já vai aparecer ali uma questão que nós estamos te propondo. Primeiro que essa questão já vai dar a você a ideia do assunto que vamos trazer na próxima semana. Segundo, que ao você responder você nos ajuda a fazer a próxima edição do programa e das respostas que recebemos vamos escolher duas para trazer aqui na próxima semana. Está aí o QR Code é só você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ficar sabendo qual é o assunto que vamos abordar na próxima edição. Estamos chegando assim ao final desta edição. Mais uma vez louvado seja o nome do Senhor grandes coisas o Senhor fez por nós. Amém. Estamos aí firmes de pé em mais um ano que se inicia juntos nesse programa. Deus abençoe queridos a paz ao Senhor. Ora a Deus. Amém. Pai do Senhor Josias Pai do Senhor Sérgio Pai do Senhor a todos amados Pai do Senhor Daniel Josias e a todos. E a gente continua aqui acolhimento acessibilidade e capacitismo três expressões aí que talvez você não esteja acostumada com elas. Da união desses três assuntos foi estruturado o tema que será abordado hoje no quadro acessibilidade pelo nosso companheiro pastor Lucimar Bízio pastor Lucimar ele é doutor em linguística e também doutor em educação especial vamos assistir A paz do Senhor Jesus eu sou professor Bízio sou doutor em linguística sou doutor em educação especial e trabalho na igreja Cristã Maranata voluntariamente como pastor também na equipe de acessibilidade hoje trataremos de um assunto bem interessante a respeito de acessibilidade acolhimento acessibilidade e capacitismo falaremos mesmo que rapidamente sobre esses três temas muito importante aqui hoje nesse programa primeiramente falaremos do lema o lema deste ano 2023 o lema é um versículo que nós nos baseamos muito nele no decorrer do ano e na primeira carta de Pedro capítulo 1 versículo 5 nos diz assim que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes a se revelar no último tempo então observem fé salvação vida eterna três pontos tão importantes presentes aqui neste lema e igreja como corpo de Cristo esse é um ponto doutrinário muito importante para nós e que nós aplicamos a acessibilidade dentro da igreja cristã maranata então o acolhimento como é esse acolhimento então cada pessoa cada família ela é acolhida na igreja segundo aquilo que ela necessita sem olhar a sua condição do transtorno da deficiência mas ela é vista pela sua potencialidade ela é ao invés de piedade que é algo que não ajuda em nada uma pessoa com deficiência ela é olhada com respeito e isso é muito importante dentro da nossa igreja acessibilidade como assim acessibilidade então a igreja participa dessa forma essa ajuda a acessibilidade a palavra de Deus nós temos acessibilidade arquitetônica que a igreja também cuida disso mas aqui estamos falando de uma forma muito especial sobre a acessibilidade ao ensino a doutrina da palavra de Deus quando ela participa de uma aula dos seminários então essa acessibilidade a palavra de Deus e o capacitismo capacitismo é um assunto até complicante dentro da educação especial porque ela valoriza a pessoa naquilo que ela consegue esse conseguiu aquele não conseguiu então esse é melhor que aquele a igreja não trabalha dessa forma dentro dessa competição mas trabalha no acolhimento na acessibilidade cada membro do corpo de Cristo é respeitado dentro da sua característica então na primeira carta aos coríntios capítulo 12 versículo 12 nos fala sobre isso porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros sendo muitos constitui um só corpo assim também com respeito a Cristo então a igreja corpo de Cristo é formada dessa maneira os membros que amam a Deus e assim desejam viver uma experiência de fidelidade obediência e vida eterna é dessa forma que queremos te acolher aqui conosco você sua família você mãe que cuida do seu filho com alguma deficiência com algum transtorno e nas dúvidas nas necessidades nas sugestões temos esse meio para que você participe também conosco a paz do Senhor Jesus Cristo estamos começando um novo ano e vamos partir para um novo louvor hoje a tia Janaína vai nos ensinar um hino para o teclado ela vai passar a partitura as cifras e os acordes do louvor preparai-vos ó igreja amada e hoje começando como eu falei pelo teclado então você já sabe pegue o seu instrumento e vamos aprender Olá crianças intermediários adolescentes você que nos assiste a paz do Senhor Jesus essa é a nossa primeira aula deste novo ano e a nossa alegria a nossa segurança é saber que o Senhor Jesus nosso fiel amigo está e ficará conosco todos os dias nos abençoando nos dando a vitória glória a Deus quero começar hoje compartilhando com você a participação de uma querida e talentosa aluna como todos vocês a Sara de Vasconcelos canal que faz curso de piano mas o seu objetivo principal é fazer a obra do Senhor ela também participa da Orquestra Júnior Perfeito Louvor e contribuiu tocando no piano o arranjo do louvor cria em mim ó Deus vamos assistir o o a a a a a a a A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A NOTA SOL E teremos também o SI BEMOL Que é a última nota do grupinho das três pretinhas Vamos ver essas notas na escaleta? Nota RÉ MI FÁ NATURAL FÁ SUSTENIDO A NOTA SOL E vamos ter também o SI BEMOL Agora vamos conhecer a partitura Nós já sabemos das aulas passadas Que este louvor está no tom de Dó maior Mas nós temos algumas notas alteradas O compasso é quaternário Quatro tempos para cada compasso Nós vamos lembrar que temos ligadura Nós vamos segurar o som da nota Mas não vamos repetir a nota Temos o carrinho de colcheia pontuada com semicolcheia Lembrar que a semicolcheia Ela corre, ela é bem rapidinho Nós temos também aqui Uma pausa de semínima Um tempo de silêncio Temos a nota pontuada Mínima pontuada Vamos segurar três tempos o sol Agora a tia vai ler as notas Correspondente aos tempos Vou contar quatro tempos para iniciar Um, dois, três, quatro Sol, 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 mi, sol, si Sol, 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 mi, sol, si Ré, mi, fa, fa, sol Preparai-vos Já vai iniciar o louvor Agora essa primeira vez Eu vou tocar bem devagar Vamos lá Ah, eu gostaria de lembrar Que a tia colocou O dedilhado em cima Isso era para facilitar Você alcançar as notas Mas se não for esses dedos Que você estiver tocando Tudo bem Será o que for melhor para vocês Mas eu vou posicionar aqui E o meu segundo dedo Na nota sol para começar Vamos lá Vou contar quatro tempos E vou entrar Um, dois, três, quatro Amém? Vamos fazer um combinado De vocês estudarem bastante Certo? Até a nossa próxima aula E a todos A paz do Senhor Jesus Grandes coisas fez o Senhor E por isso Estamos alegres Esse texto Que é parte do Salmo 126 Demonstra o sentimento De um povo Que realmente conhece a Jesus Que pode orar ao Pai E ter a sua oração Sempre ouvida Que tem, portanto Muito a agradecer a Deus Estamos em um novo ano E pelas experiências vividas No ano que passou Podemos começar Esta nova etapa Com a alegria De glorificar a Deus Por tudo o que Ele fez E por tudo aquilo Que Ele continuará fazendo No nosso meio Hoje na aula Para as crianças Intermediários e adolescentes A professora Eveline Ataídes Vai falar conosco Sobre gratidão O tema da aula é Nada nos faltou Saudamos as crianças Intermediários Adolescentes E demais irmãos Com a paz do Senhor Iniciamos um novo ano Na presença do nosso Deus E o nosso coração Está cheio de glorificação Glorificação é louvor É gratidão Porque até aqui O Senhor nos ajudou O texto da nossa aula Está em Neemias Capítulo 9 Versículo 20 e 21 Vamos ler juntos? E deste o teu bom espírito Para os ensinar E o teu maná Não restiraste da sua boca E água lhe deste Na sua sede Desse modo Os sustentaste Quarenta anos No deserto Falta nenhuma tiveram Os seus vestidos Se não envelheceram E os seus pés Se não incharam O texto que lemos É a glorificação De Neemias Relembrando Que Deus Tirou o povo De Israel Do Egito E sustentou Na caminhada De quarenta anos No deserto Rumo à terra prometida E hoje também Crianças e adolescentes Nós glorificamos A Deus Pois Jesus Nos deu salvação Ele nos tirou Desse mundo Nos salvou Nos lavou Com o sangue De Jesus E hoje caminhamos Rumo ao céu O mesmo cuidado Que Deus teve Com Israel No deserto Ele tem hoje Com a sua igreja Fiel É a presença De Deus Que nos sustentará Até chegarmos A Jerusalém Celestial Vamos ver Que em sua glorificação Neemias disse assim E deixe o teu Bom espírito Para os ensinar Assim como Deus Enviou o seu Espírito Santo Para ensinar o povo Naquela longa caminhada No deserto Hoje também O Espírito Santo Está derramado Sobre crianças Intermediários Sobre você adolescente E é o Espírito Santo Que tem nos ensinado Os mistérios Do reino de Deus Quantos segredos Vocês aprenderam No estudo Da escola bíblica dominical O Espírito Santo Ele nos ensina Os valores de Deus Que nos tornam Sábios Para a vida eterna Neemias Glorificou O Senhor Porque no deserto Não faltou água E nem comida Para o povo de Deus Todos os dias O Senhor Fazia descer O maná Que alimentava Todo o povo Durante todo o ano Que se passou Nós também Alimentamos O nosso coração Com Jesus O pão vivo Que desceu do céu A palavra revelada Que vocês aprenderam Nos cultos Na escola bíblica dominical É um alimento Forte para nossa alma Jesus Saciou a sede Do nosso coração Porque ele É a água da vida A água que salta Para a vida eterna Vocês sabiam Crianças Intermediários E adolescentes Que durante os Quarenta anos No deserto As vestes As roupas Também não Se envelheceram E isso Representa Para nós O renovo Da alegria Da salvação Mais um ano Se passou E o nosso coração Ele não se envelheceu Espiritualmente Mas nós Continuamos Servindo ao Senhor Com a mesma Alegria Os pés Deles Também não se Incharam Apesar Da caminhada No deserto Ser muito difícil Os pés Não se machucaram Nós Também estamos Terminando Mais um ano Como o povo De Israel Os nossos pés Estão protegidos Porque nós Temos o sangue De Jesus E estamos Calçados Com o evangelho Da paz Não caminhamos Para a perdição Como os ímpios Como a igreja infiel Mas andamos No caminho Da verdade O caminho Que nos leva Ao céu Nada faltou Para o povo De Israel Observem Crianças Intermediários E adolescentes Deus proveu Alimento Proveu água Havia presença Do Espírito Santo O calor Do deserto Não foi capaz De derrotar O povo De Deus Porque o Senhor Estava com eles E hoje Também louvamos A Deus Pois Ele Tem cuidado De nós E nada Nos faltou No ano Que se passou Nós glorificamos Pelas bênçãos Recebidas Na escola Na família Na saúde Na nossa vida espiritual Podemos dizer Com alegria Que neste ano Que está iniciando De 2023 Nós continuaremos Firmes na fé Aguardando a volta De Cristo Tendo a certeza No nosso coração De que Jesus É o nosso pastor E nada Nos faltará A todos A paz Do Senhor Quero ser fiel a ti Jesus Fazer sempre a tua vontade Guardar a tua palavra Que é luz e vida Para o meu caminho Ser fiel Ser fiel Ser fiel Ser fiel Ser fiel Até o fim Ser fiel Ser fiel Até meu Jesus voltar Verão 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 Na tua luz Senhor Só assim estou seguro Quero proclamar em alta voz Jesus ressuscitou Ao terceiro dia Está vivo Está vivo E reina em meu viver Ser fiel Ser fiel Ser fiel Ser fiel Até o fim Ser fiel Ser fiel Até meu Jesus voltar Jesus está vivo E reina em meu viver E breve voltará E a gente sempre termina o programa Anunciando o Evangelho Eterno falando sobre um projeto notável, um projeto que tem resultados maravilhosos e que você pode se beneficiar deste projeto. Você pode também viver o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. Veja como é simples você participar. Você apenas terá que fazer uma ligação. Essa ligação é gratuita. Atenção, hein? E você pode fazer sempre que você precisar. O número para ligar é esse que está aparecendo aí na tela. 0800 707 376. Guardou? Anotou o número? Você também pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo ao lado dele. Sabe o que vai acontecer? Alguém vai te atender e vai te ouvir. Vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e também vai orar por você. E eu quero ressaltar que tudo isso é totalmente gratuito. Eu repito, o QR Code está aí. Se você quiser, não quiser anotar o número, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e aí o seu aparelho já vai fazer a ligação. E ela é, repito, gratuita. Está certo? Você pode fazer a ligação sempre que você precisar. E eu ainda vou acrescentar uma informação. Ninguém vai te pedir nada. Ninguém vai te pedir contribuição financeira. Ninguém vai te pedir oferta. É tudo de graça mesmo. Tá bom? Ligue sempre que precisar. Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? É simples. Acesse as nossas redes sociais. E você também pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim, que é a nossa rádio online. E lá você vai ouvir louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e pode até, se quiser, compartilhar os nossos conteúdos. E aqui no canal da Igreja Cristã Maranata, no YouTube, você encontra uma quantidade notável de conteúdos e uma programação que ela é preparada e adequada para você e para a sua família. Vocês podem usufruir sempre que desejarem. Mas eu quero chamar a atenção e te convidar para uma das programações que nós temos. Ela é muito especial. É a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, em ponto, a nossa Escola Bíblica vai ao ar nesse canal e você é o nosso convidado a assistir. E assim chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem! Oi, Guga! Oi, Elô! Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um! Que bom! E dá o seu like em todos eles, né? Hum, quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante! Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elô? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa! Vou dar o like sempre a partir de agora! É isso aí, Guga! E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha! E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link. E ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil! Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elô, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado. Pelogias da semana, EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elô. A gente não perde nada! Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elô! Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte. Para honra e glória do Senhor! Amém, Guguinha! A paz do Senhor Jesus, irmãos! Até a próxima! A paz do Senhor Jesus! 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 Legenda Adriana Zanotto